Olha gente, agora o Gustavo tá aqui, vai dar algumas dicas de... Conta pra gente o que você vai fazer depois. Mas antes eu tenho que perguntar, o Gustavo Sarge está com um novo visual, uma barba a fazer, né Gustavo? É tendência, eu acho que você tá na moda. Eu como mulher posso falar, você tá na moda, é super bacana o homem com barba por fazer, né? Pois é, agora eu disse que tá na moda, então eu tô testando, entendeu? Já que não tinha feito, eu falei, já que tá, deixa, vamos assim ver como fica um dia. Mas não sei não, só vou acostumar, viu? Eu acho que logo mais eu vou fazer pra voltar com a carinha de sempre. Mas tenta, experimenta, o que você vai falar depois do intervalo? Vamos contar pro pessoal de casa. Na verdade, hoje a gente tá falando dos mitos e verdades da moda que emagrece, porque muitas mulheres têm dúvida em relação a que tipo de peça pode afinar a silhueta, pode deixar a mulher mais longe de linha, se as estampas engordam, não engordam, e é esse justamente o tema, porque tem muita pegadinha nessa história, né? Muitas mulheres acreditam em determinadas coisas que são verdadeiros paradigmas, que o pessoal começa a ter como verdade, e na prática não é assim. Eu já tenho uma, listra, engorda, listrado. Então, isso é um mito, por exemplo, porque depende do tipo de listra, pois é. E aí muitas mulheres às vezes abdicam de usar uma determinada coisa, porque fica naquele estigma, não, isso não dá, isso fica maior, isso eu vou engordar. Aí deixa de usar coisas que por vezes até gosta, né, acha bonito, tem como referência, e não usa porque confunde isso com mitos da moda. Agora preto emagrece. Preto ajuda a emagrecer. Por exemplo, eu ponho minha calça assim e eu fico, porque a minha perna fica mais fina. Claro, minha calça escura afina a perna de fato. E sabe o que é mais interessante? São truques que as famosas também usam para alongar a silhueta. Então, quem está em casa, pode ter certeza de que as famosas sabem justamente usar dessas técnicas, desses recursos para parecer às vezes mais magras do que são na verdade. A gente conhece pessoalmente e fala, e parece mais magra, porque a roupa ajuda mesmo. Deve ser difícil, né, porque você encontra e você já sabe exatamente o truque que ela usou. Deixa eu te falar, você chegou mais tarde, você não tomou café da manhã, né? Hoje eu não tomei café da manhã, mas a mesa estava linda, né? A mesa está linda, daqui a pouco a gente vai. Então, depois que você terminar, a gente vai para o café da manhã, pode ser? Pode, claro. E hoje a gente vai assistir 8h30 da noite, né? 8h30 da noite, os 10 mandamentos. A gente encerra os bastidores de hoje, amanhã tem mais, ó, imperdível. 10h30 da noite, os 10 mandamentos na tela da Record.